E agora eu vou falar sobre uma partida histórica, histórica para toda uma torcida e para toda uma cidade. Foi um jogo espetacular, daqueles dignos de primeira divisão mesmo de campeonato brasileiro, viu? Com idas e vindas no resultado e a emoção até o último minuto. Eu estou falando da Série A3, o jogo entre Voto-Ponanguense e Juventus, deixou para ser decidido depois dos 45 do segundo tempo. Quase mata toda a galera do coração, viu? Eu destaque para o goleiro Tiago Moraes, que deixou o time mais perto da Série A2. Só pelo fato de reunir os dois favoritos ao acesso no Plínio Marim já valia o ingresso, né? Bom, se essa é a justificativa para o público de quase 3 mil pessoas, isso eu não sei. Mas o que cada torcedor pôde presenciar foi coisa de outro mundo. Voto-Ponanguense e Juventus entraram em campo querendo a liderança do grupo, claro, pensando no acesso para a Série A2. O problema é que esse filme começou de forma trágica para a Voto-Ponanguense. Logo no primeiro minuto, Palito se contundiu e deixou o Marcelo Dias desse jeito. O camisa 11 teve que sair do jogo para dar lugar a Alan. Mesmo assim, o Cave se manteve em cima do adversário quase o tempo todo, mas nada de assustar muito o gol do Juventus. Para melhorar a situação da Voto-Ponanguense, o time visitante perdeu o zagueiro Léo, expulso nesse lance com o Anderson Cavallo. Mas até o fim do primeiro tempo, o Cave só levou o perigo com Danilo Costa, que exigiu grande defesa de André Luiz. Já na etapa final, meu amigo, foi uma história completamente diferente. Com apenas 10 minutos, Romarinho, que tinha acabado de entrar, fez uma bela jogada e cruzou para a conclusão fácil de Brunão. Debaixo da trave, ele não desperdiçou. Voto-Ponanguense 1 a 0. O Cave continuou em cima. Contra-ataque rápido, mas Cavallo pegou mal demais na bola. Ele de novo, Cavallo, tentou o toque por cima do goleiro, que espalmou. No rebote, Brunão deu conta de jogar para fora, mesmo com o gol aberto. E aí o Juventus conseguiu a única coisa que queria. Encaixou um contra-ataque e bagunçou a defesa da Voto-Ponanguense. A bola ficou limpa para Berlí, que balançou a rede aos 29 minutos. 1 a 1. Claro que na reta final da partida, o Cave foi para o abafa. Paulo Josué levantou na área, a bola passou por todo mundo e André Luiz fez bela defesa. Até que aos 45 minutos, o Cave conseguiu o segundo gol. Foi sofrido na briga dentro da área adversária. Quem apareceu foi Caio Serza, que empurrou para o gol e colocou o Cave na frente de novo. 2 a 1. Mas quem disse que tinha acabado? Pode acreditar, quando o relógio marcava 47 minutos, Cavalo fez essa bobagem e puxou o adversário dentro da área. Pênalti marcado pelo juiz, que sofreu com a reclamação dos jogadores. Depois de muita enrolação, Natan foi para a cobrança. Era a chance do Juventus arrancar o empate da Voto-Ponanguense no Plínio Marim. Mas debaixo das traves do gol do Cave, tinha um herói. Aos 49 minutos, Thiago fez essa defesa espetacular para evitar o empate. O goleiro, que é o atual reserva, já que o titular Caio está machucado, teve um dia para ser chamado de o salvador da pátria. Placar final, Voto-Ponanguense 2, Juventus 1. Passou um milhão de coisas na minha cabeça. Antes de eu pegar o pênalti, na hora que saiu, eu estava muito convicto que eu ia defender, que eu ia poder ajudar o meu time. Ganhamos, não ganhei sozinho, ninguém ganha sozinho. Todos os meus companheiros ajudaram, dando a força, aquela força. Graças a Deus eu consegui fazer essa defesa. Mano, eu defendi, não conseguia nem falar nada ali, os caras pularam tudo em cima de mim. Eu não conseguia falar nem expirar. Após o apito final, um gesto que não vamos ver todo dia. Depois da festa dos jogadores, o técnico Marcelo Dias convocou os atletas para uma prece no meio do campo mesmo, sem ir ao vestiário. Eu trabalho honesto, com planejamento, com pessoas sérias. O resultado está aí. Um jogo muito difícil, sofrido, com uma equipe muito forte, que liderou o campeonato todo. E mais uma vez foi provada a força da nossa equipe aqui dentro. E os jogadores foram espetaculares na entrega. Cumpriram as funções táticas, a risca, como eu pedi. Então, todos parabéns, o prêmio é para todos. A vitória tinha que ser nossa mesmo. Respeitando, claro, a equipe forte do Juventus, mas aqui dentro é difícil ganhar do Cava. E aqui é difícil a gente perder. O nosso time é isso aí. O nosso time é raça. E até o final, primeiramente, agradecer a Deus. O Cava conquistou um resultado fundamental na busca pelo objetivo de subir a Série A2 do Campeonato Paulista. E mesmo com a vitória heróica contra o Juventus, eles sabem que nada ainda foi conquistado. Por isso, o técnico Marcelo Dias faz questão de deixar claro que os jogadores precisam manter os pés no chão. É claro que a gente está se aproximando do sonho, de concretizar um sonho, só que ainda não concretizamos. Ainda nos restam três jogos, né? E três jogos com nível de dificuldade como esse. Faltam três finais ainda, mas demos um passo importante.